Olá minhas amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Coisas da Pedra d'Água. Hoje eu quero compartilhar com vocês o plantio de umas mudinhas que eu comprei essa semana. E eu quero compartilhar com vocês o momento de colocá-las no substrato. Também mostrando para vocês aqui um pouquinho das minhas plantinhas. Essa é uma Morgne Light, ela fica muito grande, é linda. Essa daqui é a Monte, também está muito bonita, precisando também fazer uma decapitação nela. Essa daqui é a Dust, também precisa fazer decapitação. Essa daqui é uma Albicans, também está linda, muito grande. Essa é a Graptocet do Francesco Baldi, também é muito bonita. Essa é uma Nodulosa da Folha Larga, também está enorme, muito bonita. E é isso, eu gosto sempre de mostrar algumas coisinhas, algumas plantinhas das minhas. Porque meu cultivo está crescendo, graças a Deus. E sempre tem uma novidadezinha para mostrar para vocês. Eu também gosto muito de ver. Então, eu estou sempre olhando as mudinhas, as plantinhas, o crescimento das suculentas das minhas amigas também. Então, vamos ao vídeo que eu quero mostrar para vocês o plantio de algumas que eu comprei essa semana. Esta é uma Mauna Camisole. Eu estava doida para conseguir essa daqui, porque eu já tenho a híbrida Camisole. Então, é essa aqui que eu vou plantar, que ela chegou, está assim meio desidratadinha. Mas, ela vai se recuperar. Até que não está muita coisa não, só umas folhinhas que estão meio murchas. Porque quando elas vêm na transportadora, elas demoram um pouco para chegar e nesse período elas acabam estiolando. Mas, isso aqui não tem problema nenhum, não. Quando ela colocar lá no substrato, ela vai recuperar com certeza. Aqui eu coloquei um isopor de dreno, coloquei uma telinha. E agora eu vou colocar o substrato, que é um substrato próprio para as suculentas. Que aqui no canal já tem uma sugestão de substrato. Quem estiver interessado, dá uma olhadinha lá na playlist, que vocês vão achar lá a parte do substrato. Essa planta, ela chegou antes de ontem, ela ficou a noite toda hidratando as raízes. Então, ela está com a raiz bem hidratada já. Eu vou colocar ela aqui e daqui uns dias, quando ela já estiver mais firme, aí eu vou fazer a decapitação dela. Por enquanto, eu vou deixar ela recuperar primeiro desse estresse da viagem. Depois, eu faço essa parte de decapitação dela para produzir mais uma muda. Aqui está a etiquetinha dela. A gente nunca pode esquecer de colocar a etiqueta, porque a gente pensa que vai lembrar. Daqui meia hora, eu, pelo menos daqui meia hora, não lembro mais quem é quem. Então, sempre colocar a etiquetinha para a gente não errar. Agora, forra com cascalho. É sempre bom forrar com cascalho, porque mantém a umidade e não tira o substrato, não descobre as raízes. Quando a gente coloca a água. Esse barulho que vocês estão ouvindo é meu esposo, que está rastelando o quintal. Então, tem sempre que fazer alguns ruídos estranhos quando a gente mora em chaca, né? Tem sempre alguém trabalhando. Essa daqui é uma big head francesa. Olha a situação que ela chegou. Elas ficam muito tempo no transporte, embalada. Então, sem luz, ela fica dessa maneira, esbranquiçada no centro. Mas é sempre assim mesmo. E ela chega assim bem, falta de sol, né? Ela não faz a fotossíntese porque está dentro da caixa. Olha o que acontece. Ela estica, aparece, fica toda esbranquiçada. As folhas longe uma da outra. E essa aqui também não tem raiz. Então, essa daqui eu vou colocar ela na areia. Eu coloquei o substrato aqui, pensando que ela tinha raiz, mas ela não tem. Então, eu vou tirar o substrato e colocar uma varilha de areia. Até metade do vaso eu coloquei substrato. Agora, em cima eu vou colocar a areia. Olha, não tem nenhuma raiz, mas ela está bem cicatrizada. Então, não preciso fazer nada aqui. É só mesmo colocar na areia. Encosta ela lá. O vasinho é pequeno, ela não vai se mexer. E eu vou colocá-la na sombra, porque ela está estiolada. Então, ela não pode pegar sol. Pelo menos uma semana, assim, fazendo a adaptação dela primeiro. E essa daqui é uma mandala. É a mandala citrus. Mas também ela é conhecida como mamoca. Então, ela chegou com as folhinhas meia murcha, mas está com as raízes boas aqui, ó. Não vou nem mexer nas raízes dela. Vou deixar do jeito que está. Quando ela estiver mais forte, aí eu faço a decapitação. Então, essa aqui é a mamoca. Mandala citrus. Fazendo a cobertura do cascalho. Quando eu compro a areia, eu escolho a areia mais grossa que tem. Daí eu uso a areia e ainda tiro essas cascarinhas para fazer cobertura. Então, meus amigos e amigas, essas são as três suculentas que eu prometi plantar para vocês verem. Essa aqui está bem estiolada. O menino todo dela é toda branca. Essa aqui também está estiolada, mas já está até com carânculas. Eu espero que vocês curtam os meus vídeos, que vocês compartilhem com pessoas que também gostam deste mesmo tema. Porque é muito gostoso, gente, mexer com plantas. Isso é libertador. Eu amo mexer com as minhas plantas. Eu espero que vocês gostem daquilo que eu mostro. Um abraço a todos que assistiram até o fim. E até o próximo vídeo com a ajuda de Deus. E até o próximo vídeo com a ajuda de Deus.